A polícia do Rio de Janeiro prendeu um homem suspeito de liderar uma organização criminosa que é apontada como a maior do país em furto e desvio de combustíveis. Denilson Silva Peçanha estava em Vila Velha, no Espírito Santo. O homem conhecido como o Barão do Petróleo passou os últimos quatro anos foragido. Usava outra identidade e assumiu uma nova família. Ele é suspeito de furtar combustível dos dutos da Petrobras. Ele já vinha sendo monitorado há cerca de um mês e a principal atuação dele e da organização criminosa dele é na região sudeste. As investigações mostram que mesmo à distância, Denilson continuava chefiando as ações da quadrilha. Para despistar, a polícia tinha uma vida confortável, mas discreta. Não tinha carro, usava transporte por aplicativo. E os seis postos de combustíveis que tinha em cidades capixavas estavam em nome de Laranjas. Denilson, que também era chamado de maninho do posto, foi vereador na Baixada Fluminense. O grupo, que seria liderado por ele, teria desviado em dois anos mais de 14 milhões de litros de combustível, retirados dos dutos por uma espécie de bica. Depois, transportavam em carretas tanques. Não é demais chamá-lo de barão do petróleo, dada a envergadura que o maninho do posto alcançou no Brasil, como líder da maior organização criminosa voltada para a prática desse crime.